O furto aconteceu na rua Marechal Del Doro, no centro da cidade. Antônio Roberto estava neste caminhão descarregando mercadorias para um supermercado. Ele deixou o veículo destrancado e entrou no estabelecimento comercial. Neste momento, Jefferson dos Santos Costa, de 29 anos, aproveitou para furtar pertences do motorista de governador Valadares. O acusado jogou fora os remédios da vítima do furto. Eu dentro do baú, separando a mercadoria, ele aproveitou do caminhão, estava destrancado e entrou e apanhou. Quando eu terminei a minha entrega, que eu fui entrar no caminhão, eu dei falta. Mas alguém já tinha visto ele apanhar e já tinha acionado a polícia. A polícia já estava no encalço dele. Quando eu liguei, o soldado me comunicou. Olha, nós já estamos no encalço dele, nós já fomos avisados desse roubo. O senhor está onde? Eu dei o endereço, dei meu nome e eles chegaram lá com ele, com o meu radinho na mão. Infelizmente, eu pedi meus remédios, remédios de pressão, remédios para manter a minha saúde, que a gente está na estrada, é motorista, precisa de se manter, se cuidar. O motorista do caminhão disse que o acusado deixou para trás uma bíblia. A bíblia não levou, ele não sabe ler aquilo, se ele conhecesse aquilo ali, ele não levava. A única coisa que ele, graças a Deus, ele largou quieto foi a minha bíblia, que aquele ali é a minha arma na estrada. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender Jefferson e recuperar os pertences da vítima. Antes de fazermos contato com a vítima, deparamos com o indivíduo com tais características, abordamos e percebemos que ele portava em uma das mãos um rádio, uma pochete e também um capacete. Então nós deslocamos até a vítima, onde ela reconheceu de imediato o rádio e demos voz de prisão para o indivíduo e conduzimos até a delegacia.